Lá no caminho do Golgotha vejo sofrendo O meu amado Jesus a caminhar Pesada cruz em seus ombros ali vai gemendo Não tendo alguém ao seu lado pra lhe amparar Vejo com os olhos até os seus passos na areia Vejo o lugar da caveira ali esperar Vejo o pregado na cruz com o olhar de ternura Orando e dizendo ó Pai consumado está Deus o seu Pai lá do céu atônito olhando Vendo com dor o seu Filho ao Calvário subir Tinha poder de livrá-lo daquela amargura Mas era mistério nessa hora a escritura cumpriu Vejo com os olhos até os seus passos na areia Vejo o lugar da caveira ali esperar Vejo o pregado na cruz com o olhar de ternura Orando e dizendo ó Pai consumado está Como um cordeiro de Deus não abriu sua boca E ao matador o seguiu sem reclamar Formosura nenhuma havia em seu rosto Gritado por nossos pecados sem nunca pecar Vejo com os olhos até os seus passos na areia Vejo o lugar da caveira ali esperar Vejo o pregado na cruz com o olhar de ternura Orando e dizendo ó Pai consumado está Orando e dizendo ó Pai consumado está Vejo com os olhos até os seus passos na areia Vejo o lugar da caveira ali esperar Vejo o pregado na cruz com o olhar de ternura Vejo o pregado na cruz com o olhar de ternura Orando e dizendo ó Pai consumado está Vejo com os olhos até os seus passos na areia